Antes que o sol descente Antes do amanhecer Quero falar contigo Quero ouvir tua voz É o Senhor que me responde Sabe o que eu preciso Pra viver Em plena paz e segurança Fala ao meu coração, Senhor Mostra o caminho Que devo seguir Pois não posso andar sozinho Guia-me com tua mão, ó Pai Quero cumprir teu plano Meu Senhor Quero refletir o teu amor Quando me foge o sono Se aflições me vêem Eu me apego sempre Aos teus ensinos Minha fé se fortalece Posso descansar Tranquilo e sem temor Sei que estás ao meu lado Fala ao meu coração, Senhor Mostra o caminho Que devo seguir Pois não posso andar sozinho Guia-me com tua mão, ó Pai Quero cumprir teu plano Quero cumprir teu plano Meu Senhor Quero refletir o teu amor Quero refletir o teu amor Fala-me com tua mão Aos teus ensino Aos teus ensino E as teus tensões